Eu disse o que, né? A gente sempre esteve certo quando diz assim, a Ituano Sport, é a Série B, a Novelli Júnior, a Itu, não tem como botar pra Barueri, pelo menos não. Como colocar lá pro Morumbi, já que não vai o São Paulo. O Sporta aluga, porque, meu filho, jogar no Novelli Júnior contra o Ituano é sempre esse aperreio. É sempre esse aperreio. 1x0, o Sport perde invencibilidade e levanta defunto. O time que mais levanta defunto no mundo é o Sporta, veja só. Pode estar deitado como for, o difunto pode estar morto pra mais de 200 anos. O Sporta vai lá e vai levantar, porque o Sporta tem esse poderzinho chato que incomoda. Uma atuação do time, pra mim, uma das piores atuações do Sport no comando de Mariano Sosso. A culpa foi de Mariano Sosso? Não. A culpa foi totalmente dos atletas? Individualmente a gente pode pontuar alguns atletas que foram mal. Pra mim o pior em campo foi Felipe. Eu acho que degringolou demais na partida. O primeiro tempo dele foi... Conseguiu ali acertar uns passos, mas errava muitos também. Felipinho no segundo tempo piorou. Aí entra Dalbert no segundo tempo que consegue piorar também, mas totalmente sem ritmo. Enfim, o Sport Clube do Recife é um time forte. É um time que tem sim o seu padrão de jogo. O Sport é um time sim que poderia ter vencido e bem o Ituano. Claro que poderia, porque tem time pra isso e o seu futebol dentro da Série B ele dá margem pra que isso aconteça. Só que quando a gente olha pro lado e vê um Ituano com quatro jogos na Série B, quatro derrotas, com oito jogos sem ganhar, vice-lantanha do Paulistão, você já fica com medo. E eu vim fazer o pré-jogo aqui dizendo isso. Dá medo. Dá receio. Porque a gente sabe que o Sport é totalmente previsível quando vai pro jogo desse. Eu tava assistindo um jogo quando começou o segundo tempo e eu sabia, eu tenho provas, tá? Eu não vou colocar aqui porque depois a Diga se secou. Eu tenho provas falando com um amigo, ó. O Sport ou perde ou empata quando começou o segundo tempo. E olha que o Sport com o Lucas Lima, Lucas Lima municiou Pedro Lima duas vezes, municiou no primeiro tempo, tá? Municiou o Felipinho que ele foi chutar, o goleiro fez uma defesa, mas ele foi que passe, ele deu, pô. Ele, um pouquinho pra cá da entrada da área, ele tava jogando pela ponta direita, hoje, né? Tito Ortiz entrou como titular no meio. Ele dá a bola pra Felipinho, uma bola extraordinária que Felipinho era pra dar voltando pra Barleta. Coisa que não aconteceu. Então, assim, não dá pra o Sport ter uma ideia de jogo sabendo também que o Ituano ia se retrancar. Só que o Sport tinha também algumas criatividades que a gente via no Sport, pelo menos nesses últimos times do Sport, ou melhor, nesses últimos jogos do time do Sport, uma criatividade, um repertório. Isso a gente não viu hoje. E levantar de fundo, pra mim, é mais do Sport, né? Superior. Só que eu quero dizer uma coisinha a vocês aqui. Ainda assim, continua sendo uma campanha boa do Sport, porque o Sport vai pra 5 jogos, hoje, completou 5 jogos, 5ª rodada, com 4 vitórias e uma derrota. A derrota iria vir de todo jeito. Não adianta a gente achar que o Sport iria ser invicto 12, 15, 25 rodadas. Não. Longe disso. Claro que hoje, contra o Ituano, era um ponto que a gente deveria, no mínimo, um. O Sport não poderia perder ponto com o Ituano, que era a lanterna, né? Agora, com a vitória, foi pra 3 pontos. O Sport deu os primeiros 3 pontos ao Ituano. O que o Sport consegue é isso, tá? Mas, também não dá pra gente criar uma crise em cima onde não tem. Calma. O Santos também perdeu pro Amazonas na rodada passada fora de casa. 1x0. Bom, vai acontecer. E na Série B, é Série B. É, tá dizendo. Série B. Vai ser desse jeito sempre. Vai ter algumas outras derrotas? Vai. Vai ter derrotas chatas, doídas? Sim. Mas, o que importa, nesse exato momento, não é criar crise. Não é colocar o Sport lá pra baixo, dizendo que o Mário Nusson se não presta, dizendo que não sei quem joga bola, tem que dispensar. Ah, tem que contratar. Sim, mas tem que contratar. Eu não disse, não é de agora que eu tô dizendo. O Sport bem, ano eu disse, olha, tem um primeiro volante que tem que chegar, tem um lateral que tem que chegar também, tem ainda um zagueiro que tem que chegar. São os primordiais do Sport. No ataque, talvez chegasse mais um ponto agora em julho, mas o Sport não trouxe. O Sport não contratou. Então, a partir do momento que o Sport não contrata, eu não sou engenheiro de obra pronta, não. Eu disse aqui, o Sport precisa de tal, tal, tal. Não trouxeram. Beleza. Aí, quando pede, a turma quer fazer um enxame nisso. Mas não tem pra que fazer um enxame nisso, porque isso já foi falado. A diretoria sabe e não trouxe. Uma coisa que eu quero dizer também a vocês. O Sport hoje jogou mal. O Sport não jogou bem. O Sport hoje foi um time pobre. Tá certo? É um time impressionante como o Sport pisa a chuteira daqueles jogadores naquele campo do Novelli Júnior. Parece que tudo acaba. Todo mundo desaprende a jogar bola. É assim. É desse jeito. O único que jogou bola hoje, que eu gostei, foram dois. Lucas Lima e Fabrício Domingues. Os dois, pra mim, compactuaram que se o time tivesse um pouco em harmonia, o Sport tinha vencido. O problema é que o Sport não estava. Como sempre, tem que ter alguns jogadores que realmente não vão estar em NER. E é disso. O Sport perde só a primeira partida na Série B por um adversário que não poderia perder, mas perdeu. E sábado tem o confronto direto. Não é direto de classificação, mas é o confronto direto pra permanecer ali e quem sabe já abrir outra margem. Porque a rodada vai continuar agora no 9h30. Mas o Sport tem por obrigação vencer o Havaí em casa 3h30 da tarde do próximo sábado. É obrigação. E você não deixa de ir pra jogo por causa dessa derrota ali hoje não. Apoie o Sport. Tá? Horário bom pra ir, inclusive. Com a família, com amigos. O Sport já vai ir. 13h30, acaba de 5h30, vai curtir o sabadão com a vitória do Sport, se Deus quiser. Não há momento e não há espaço pra criar crise. Agora tem que se consertar. Serve como aprendizado. E eu vou esperar um pouco pros próximos jogos fora de casa do Sport no comando de Mariano Sosso. São aprendizados que o Sport tem que ter. Mas é impressionante que com qualquer técnico, com o Mariano Sosso, o Sport até teve um ímpeto melhor. Mas é impressionante como a inércia por parte do jogo assim o Sport consegue colocar quando vai jogar interior. Interior de São Paulo é um absurdo pro Sport. Quer ver o Sport com Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé, Sérgio Ramos, Marquinhos. Bota aí. Quer ver o Sport perder do 8 anos de 1x0? Bota lá. Bota lá no Novelha Júnior interior de São Paulo. Bota lá no Horizonte. Bota lá no Guarani. É desse jeito. Todo ano é um negócio. É isso. Todo ano. Então desse momento pra frente vamos analisar o que aconteceu hoje. Jogo mal. Muito mal. Não teve repórtero nenhum. Tive algumas interceptações ali. O Lucas Lima achou alguém. Municiou. Mas o Sport não conseguiu fazer o gol de empate. Tampouco o gol da vitória. Perdeu. Primeiro jogo. Agora vai pro sexto jogo. Se o Sport emplacar outra vitória, o Sport segue com 5 vitórias e uma derrota. Dói porque é contra o Ituano. Mas essa derrota viria. Serve como aprendizado e não há espaço pra fazer crise. Não há espaço pra fazer crise. O time continua ainda em alta. O time continua ainda tendo a confiança da maioria e grande parte da torcida do Sport. Série B é isso. A gente já aprendeu. Vamos também ter maturidade pra entender. Agora, não podemos também passar pano e tapar só o capeneiro achando que o Sport hoje ah, mas é porque o Ituano trancou a bunda e botou a bunda na parede. Eu quero saber. Ele poderia botar a... Olha, tinha obrigação do Sport ter marcado o gol. Tinha obrigação do Sport ter chegado mais. O repertório, a criatividade faltou do clube. Acabou o time. Acabou. Não tem isso. Então hoje foi um jogo realmente pra esquecer do Sport mas é pra esquecer do lado negativo. E ter alguns pontos positivos de críticas construtivas de erros construtivos que o Sport tem que acertar. Tá certo? E contra o Havaí é obrigação. Ah, mas agora virou obrigação ganhar do Havaí. Já era. O Sport podia ter ganhado de 10 a 0 hoje do Ituano. A obrigação de vencer em casa é todo jogo. Série B é isso. É vencer em casa. Vença em casa. Pode vencer em casa. A quantidade de jogos possíveis. Não perca. Não perca em casa nunca. Ah, mas vai acontecer. Não perca em casa. Porque não perdendo em casa é meio que uma mudada do processo. E o Sport ainda continua com uma arrancada boa. É importante frisar. O Sport hoje é uma equipe que ainda continua com uma arrancada boa. É uma derrota em 5 jogos. É 4 vitórias seguidas. É 12 pontos ganhados nas 4 primeiras rodadas. Hoje poderia ter vindo um empate mas a obrigação era a vitória. Acabou-se. Contra o Havaí a gente vai vir realmente com mais força. E talvez já com o Zé Roberto e talvez já com o Fábio Matheus. Enfim. Um elenco um pouco mais completo e encorpado para essa... Para essa sexta rodada de Série B do Campeonato Brasileiro e semanas decisivas porque depois do confronto contra o Havaí o Sport vai pegar o Atlético Mineiro e depois Fortaleza pela Copa do Nordeste semifinal jogo único. Domingo esse que vem a 8 ou domingo esse que vem a 7 às 18 horas na Arena de Pernambuco. Ralf, bateria. Essas melhores baterias para o teu carro para o teu automóvel. Instalação é gratuita. Socorro na hora que tu quiser. Só lembrando que tu pode entrar no Instagram da turma. Pode colocar no Instagram. Ralf, bateria. Vocês não vão se arrepender, não. Vários conteúdos de como eles trabalham, performance, as baterias, peças, de onde vem, como é. Está tudo explicadinho lá. Esse número é para que você nessa arte, nesse bandezinho aqui com esse númerozinho você possa ligar e já fazer teu orçamento. E se tu dizer que é o cupom Nicolás Lima aí eu digo a tu. Vai ganhar e vai ganhar bem para a Dedéu as melhores opções da Ralf, baterias. Belezinha? Choro no coração. Estamos juntos sempre. Fiquem com Deus. A qualquer momento a gente volta mas hoje é aquele negócio, gente. Vamos assimilar. Sábado já tem outro jogo. Não há espaço para se lamentar. Há espaço e muito para consertar os erros. E hoje foi mais um jogo horrível e de levanta de fonte de um time que todo mundo a gente sabe que é tão previsível que vai jogar no interior de São Paulo e vai perder. É desse jeito.